O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste feijão branco feito de uma maneira, culinária em casa, viu gente? Muito especial pra vocês, ó, com costelinha, tem carne seca, tem aquela calabresa bem fritinha e a receita ficou incrível. Espero que vocês gostem. Então, chegando agora, hum, muito prazer. Eu sou a Luciana Mirhadi e esse aqui é o seu canal, é o canal Culinária em Casa. Já entra, se inscreve, deixa like, deixa coraçãozinho, não deixa de seguir a gente que todo dia tem receita top aqui. Agora vamos pra receita. Pra começar essa receita, você vai precisar de um quilo de feijão branco Vasconcelos. Colocou de molho em dois litros de água, você vai trocando água de seis em seis horas, vai deixar de molho por vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas depois, ele vai tá assim, ó. Olha, vou mostrar pra vocês, olha isso. Olha a diferença de quando a gente colocou de molho. Pra agora, que já ficou de molho vinte e quatro horas. Então, você vai trocando água de seis em seis horas e agora eu vou ali lavar pra tirar toda essa água aqui e deixar ele limpinho de novo pra gente começar o preparo. Detalhe, meus amores, deixa o feijão de molho na geladeira, tá? Não deixa fora da geladeira não, porque com o calor que anda fazendo, é capaz de estragar. Então aqui, ó, você pode fazer essa receita, já que o feijão tá molinho, na panela convencional ou na panela de pressão. Eu vou fazer na panela de pressão pra economizar o meu gás, tá? Então aqui, ó, eu vou usar o óleo de soja Vasconcelos, umas duas colheres de sopa. Vou deixar ficar bem quentinho. E aí eu vou colocar, ó, trezentos gramas de carne seca e trezentos gramas de costelinha de porco. Essa costelinha, essa carne seca, também estavam salgadas. Eu dessalguei no mesmo tempo que eu deixei o feijão de molho, tá? Trocando água também de seis em seis horas ou toda vez que eu lembrar. Não vai acordar de madrugada pra trocar a água, não precisa disso, tá? Então aqui, ó, esquentou, a gente vai colocar primeiro a carne seca. E tem aqui, meus amores, por cinco minutos. Agora eu vou acrescentar a costelinha, tá? Dá mais cinco minutinhos. Tá bem quentinho assim, ó. Olha só o cheiro aqui, um perfume na cozinha. Pra colocar uma calabresa, tá? Cortada em rodelas. E eu vou aproveitar e já vou colocar uma colher de sopa de alho. Deixar fritar. Vou colocar uma cenoura ralada. Refoga aqui por mais um minuto. Meia xícara de chato de cebola. Essa minha cebola aqui, ela tá congelada, tá? Mas pode ser frestinha também, se você tiver em casa. Essa cebola tá congelada. Mesmo que ela não tivesse, seria bom também. Porque ela vai soltar todo esse fundinho de panela. Porque ela tá com bastante água. Então esse fundinho de panela vai dar um gosto muito especial pra nossa pava. Olha que bonito, meus amores. Tá lindo. Vou colocar, ó, 300 gramas de cenourinha baby, tá? Se você não tiver cenourinha baby, você pode colocar duas cenouras. Cortadinhas, bonitinhas. Aqui eu vou colocar o feijão. Agora a gente cobre com a água. Eu tô usando água quente já pra adiantar o processo aqui também. Aqui eu vou usar duas pimentinhas de cheiro, mas elas estão desidratadas, tá? Então, ó, só o pozinho, ó. Vamos mexer bem. Vou fechar a panela e vou cozinhar por 20 minutos, tá? 20 minutos depois, pegou pressão. Espera sair a pressão, gente, sem pressa. Acabou a pressão, ó. Mexeu aí no pininho, não tem pressão. A gente vai abrir a panela. Hum, que delícia. Olha. Vou mostrar pra vocês, ó. Vamos pegar um feijão, vamos ver se ele tá duro. Molinho, ó. Esse aí já tava molho antes de... Tava molho. Antes de cozinhar. Eu tava molho antes de cozinhar, gente, porque tô de molho bastante tempo. Ó, vou colocar aqui batata. Vou colocar uma batata. Não vou colocar muita, não, porque não vai caber na minha panela. Eu até separei umas duas aqui, mas não vai caber, não. Vou colocar um pouquinho de batata e meia abobrinha. Essa abobrinha verde, tá? Aí eu vou ligar o fogo agora e vou deixar cozinhar aqui. Não vou pôr pressão mais, não, tá? Agora a gente liga o fogo aqui. Eu vou colocar água pra cobrir os legumes. E não vou mais fechar a panela, tá? Se você fizer metade disso aqui e der pra fechar a sua panela, você pode fechar, cozinhar dez minutinhos e tá bom. Eu, como minha panela não tem espaço pra fechar, então vou deixar ela terminar de cozinhar abertinha mesmo, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó. Um raminho de tomilho e uma folhinha de louro. Eu não coloco mais, porque senão eu acho que fica enjoativo. Então uma pra mim é o suficiente. Vou acrescentar duas colheres de sopa de extrato de tomate. Pra dar uma cor pra esse feijão. É feijão ou fava? Comenta aí, meus amores. Comenta seu nome, a cidade de onde você tá falando pra gente conhecer melhor. Quantos anos você tem. Agora você é de casa, já se inscreveu no canal. Agora a gente vai deixar cozinhar. Costelinha de porco tá bem cozidinha. Deixei aqui, olha, no total essa receita ficou pronta uns quarenta e cinco minutos, tá? Agora a gente vai colocar aqui, ó. Cortei cebolinha e coentro. É a gosto. Coloca o quanto você quiser. Mas eu acho que super combina com esse pratão que a gente fez aqui, ó. Agora é minha hora aqui de experimentar essa delícia. Olha, gente. Hum, que gostoso. Vou pegar um pedacinho de calabresa, um caldinho. E eu gosto de comer com um macarrão, gente. Eu fiz aqui um macarrãozinho instantâneo. Eu gosto de comer assim, ó. Ó, tá soltando o osso aqui, ó, a carlinha. Hum, ó. Ui. Hum. É isso, meus amores, ó. Feijão macio, saboroso. Façam, porque a receita é top. Lu, mas e esse panelão? Eu posso congelar? Posso fazer? Guardar no meu congelador? Pode fazer. Pode separar em potinhos. Guardar no seu congelador e comer aí, ó, durante o mês. Tá bom? Ó, um super beijo. Não sai daí, porque tem uma pitadinha de evangélica. Uma palavra do Senhor pra abençoar você, a sua família e o seu lar. E a pitadinha do evangelho de hoje é 1 João 2, 12, e diz assim. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Amém, meus amores, porque Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas. Por isso que Ele mandou o Filho dEle, Jesus Cristo, pra ter morte de cruz e levar todos os nossos pecados. Não se sinta aí um pecador, não fica se martirizando, não. Deus já levou seus pecados. Trabalha, luta, conquista, porque tudo isso aqui já foi preparado pra você. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Ei, tem um pudim de leite condensado delicioso aqui na tela.